A senhora está aqui. Eu, eu não tô legal. Tá tudo bem. Eu não, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei. Calma. Eu não sei. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, senhor. Por favor. Por favor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Me desculpa. É. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio bilionário, playboy, filhão todo. Conheço caras que não tem nada disso e dão dez de você. Eu já vi esse filme. A única coisa pela qual o mundo é você mesmo. Você não é um homem que se sacrifica. Que deita no arame farpado pra outro poder passar. As almas estavam lá e eu tentei avisar a você, mas você não escutou. Nada disso teria acontecido se tivesse me escutado. Se ligasse mesmo, você estaria aqui. Eu escutei, garoto. Quem você acha que chamou ele bem, hã? Você sabia que eu fui o único que acreditou em você? Os outros disseram que era uma loucura revoltar um garoto de 14 anos. Eu tenho 15. Não, agora você vai escutar. Um adulto está falando. E se alguém tivesse morrido hoje, hã? Ia ser outra história, não é? Porque a culpa ia ser sua. E se você morresse, a culpa ia ser minha. Só um velho que se importa muito com você. E eu sou o homem que matou os vingadores. Eu vi. Não contei pra equipe. Como poderia? Vi todos os mortos, Nick. Eu sofri. E o mundo todo. Culpa minha. Não estava pronto. Não fiz tudo o que pude. Tirar férias. Talvez façamos uma parada. No Pentágono. Né? Não se preocupe. Ou vai adorar o menu de fim de ano da cafeteria de lá. Dizem que o sarcasmo é uma medida para o potencial. Se for verdade, você será um grande homem algum dia. Vou pegar as bolas. Ele sente muito a sua falta. E francamente, você vai sentir a nossa. Porque essa é a última vez em que vamos estar todos juntos. Sabe o que vai acontecer, meu bem? Diz alguma coisa. Vai se arrepender se não disser. Eu te amo, mãe. Eu sei que fez o melhor que podia. Você é muito novo para entender agora. Então eu vou deixar gravado pra você Eu construí isso pra você E um dia vai perceber que representa muito mais do que as invenções das pessoas Representa a obra da minha vida Essa é a chave para o futuro Eu estou limitado pela tecnologia do meu tempo Mas um dia você vai achar a solução E quando achar Você vai mudar o mundo O que é e sempre será Minha maior criação É você E eu Eu sou Homem de ferro E aí E aí E aí E aí E aí